Iniciando a comparação, o Huawei P30 Pro é um smartphone 4G Dual Chip com 15,8 cm de altura, 7,3 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Redmi Note 8 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,8 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o P30 Pro tem display infinito de 6,5 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do Redmi Note 8, temos display infinito de 6,3 polegadas Full HD+, e a câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do P30 Pro, vem a câmera principal quádrupla de 40, de 20 e de 8 megapixels e TOF com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi Note 8 traz o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o P30 Pro chega de fábrica com o sistema Android 9 e processador Octa-Core junto com 6 ou 8 GB de memória RAM. Já o Redmi Note 8 também vem com Android 9, mas com processador Octa-Core ligado com 3 ou 4 ou 6 GB de RAM. Além da bateria 4.200, o P30 Pro tem armazenamento de 128 ou 256 ou 512 GB, para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 256 GB em slot híbrido. Do outro lado, o Redmi Note 8 conta com bateria 4.000 e com armazenamento de 32 ou 64 ou 128 GB, expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do P30 Pro são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e estabilização óptica e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do Redmi Note 8 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e a função de controle remoto. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.